Fala galera, Yuri Ribeiro do canal Valor da China Esse aqui é o hotel, estamos em Pequim, 29 de março de 2023 Onde está acontecendo um evento entre empresários chineses, brasileiros É um sucesso muito grande para renovar e fortalecer as relações políticas e econômicas entre Brasil e China Vários vídeos sobre o evento, não deixem de acompanhar, está muito interessante E aquele clique seguindo o canal para dar aquela força Comentem aqui embaixo o que acharam do evento, das discussões, das palestras e dos participantes O reconhecimento, a gente usou as nossas situações informadas que foram melhores, mas que agora são muito mais amplosas e laterais E consequentemente as oportunidades econômicas vão se abrir Com a pós-pandemia, onde nós vimos a dificuldade, a crise se estabelecer, a recessão se estabelecer Com laços laterais, com os países, com a produção superaixa e com a pós-pandemia O Brasil e a China vão muitas vezes, com o mundo, e com os proprietários do mundo Não só da Brasil e da China, como da China, com o Brasil E esse seminário proporciona isso Eu tenho certeza que essas oportunidades serão realizadas aqui no negócio E esses negócios serão realizados em oportunidades de governança social Tanto para brasileiros como para brasileiros 29 de março de 2023 Estamos aqui em Pequim, conhecido como Beijing O evento do Seminário Econômico Brasil e China Foi muito bom Estamos encerrando aqui a parte da manhã O pessoal já está limpando a sala As cadeiras Isso aqui estava tudo cheio, muita gente Muito empresário brasileiro Muito empresário chinês, executivo, diplomata Muito interessante A gente está soltando vários vídeos aí no canal Para contar um pouco, mostrar um pouco como que foi Está tudo editado e tentar mostrar para vocês da melhor maneira Quem não pôde vir aqui na China Infelizmente são 100 empresários Talvez uma comitiva de 200 pessoas que veio Mas vamos tentar mostrar aí O Brasil tem 220 milhões de pessoas Que mais pessoas possam assistir E entender um pouco mais do potencial da parceria Brasil-China Grande abraço